Olha o que aconteceu, olha o que aconteceu, esse rapaz foi procurar emprego lá na funerária, ele vai ter que maquiar o defunto, olha o que aconteceu Olha, esse daqui é a sua ferramenta de trabalho, gostaria que você começasse a fazer a maquiagem, você pode ver que ele está muito pálido, né? Sensacional Então você fique à vontade, faça maquiagem nele, tá? Não tenha medo, uma pessoa muito boa, se eu te busco, nos deixou Mas fique à vontade, faça o seu trabalho, eu estou aqui na sala ao lado, qualquer problema é só me chamar Tá bom, Mário? Fica à vontade, viu, Mário? Maquiado defunto, olha só, presta atenção, presta atenção, presta atenção Eu estou precisando de um maquiador, você sabe que nós somos uma funerária conceituada aqui na região E a família de Sotibus é uma família muito rica, rapaz, que está pagando muito bem A bichinha, a bichinha, lembra da bichinha? A bichinha, a bichinha, fazer o serviço de maquiagem, né? Mas eu pego tudo, né, rapaz, inclusive eu estou oferecendo dois mil reais pela vaga Vamos lá então, Serginho Olha agora, olha agora Gostei de você, viu, rapaz? Ainda mais que você é um profissional da área Olha agora Olha agora, olha agora Olha agora Você viu só, rapaz? Hum, coitinha Nossa, gelado, ó Está geladinho, né? E morreu agora de manhã, rapaz, já está geladinho mesmo Serginho, fica à vontade, você é um profissional, não precisa falar nada Olha o que vai acontecer Tá bom, querido? Olha o que vai acontecer Ai Você vai ver, você vai ver o defunto acordar aí Você vai ver Ai, marquei o defunto, sacanei o defunto A senhora poderia preencher a vaga? Então, eu gostaria que você me acompanhasse Nós estamos aqui com a luta Sensacional, a bichinha Ai, como é bom, Rives, como é bom, Riga Sensacional Ai, ai, ai Estou aguardando aqui na sala lá Quando a senhora terminar o serviço, a senhora me chama, por favor Ok? Fique à vontade, não fique com medo não, viu? Olha a mulher, olha a mulher As vezes vão ser contatadas Na verdade a vaga é só para uma Preste atenção, auditório, vocês de casa Por favor Preste atenção Preste atenção Nessas duas mulheres Preste atenção Nessas duas mulheres Preste atenção, não descruda não Olha o detalhe que vai acontecer Preste atenção nas duas Olha o que vai acontecer com aquela de óculos A de óculos A de óculos, olha a de óculos Vamos ver, vamos ver Agora precisa colocar na boca, no oído E você vai fazendo maquiagem E você vai colocando algodão Sem problema Estou aqui na sala ao lado Vocês fiquem à vontade Qualquer probleminha, é só me chamar Olha o detalhe que vai acontecer com aquela de óculos Olha lá, olha lá A de óculos, olha a de óculos 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 o que vai acontecer, presta atenção, olha o nosso ator, olha o nosso ator.